Qual a importância da alimentação saudável hoje em dia? A nutrição está cada vez ganhando um espaço maior, hoje se preocupa muito mais com isso. Mas qual é a principal importância da alimentação saudável e da nutrição? Prevenção. A gente literalmente é o que come. Então, se a gente quer envelhecer bem, com saúde, com níveis de colesterol adequados, glicemia boa, a gente tem que começar bem antes a pensar nisso. Então, resumindo, alimentação saudável é prevenção. Como é que a pessoa pode pensar em ter uma alimentação saudável? Não é tão difícil, não é uma mudança tão radical. Começa por incluir mais alimentos integrais, mais frutas, verduras, tentar eliminar os processados, retornar um pouquinho para a cozinha, preparar seu alimento, açúcar e sal com muita moderação. Não precisa nada muito radical, eu não sou muito adepta a dietas da moda. Eu acho que equilíbrio é a palavra. Aqui no Empório, que vocês abriram na Lagoa recentemente, vocês têm um diferencial que são os produtos da Granel. Explica para a gente como é que funciona isso. O grande diferencial do produto da Granel é evitar o desperdício. A pessoa vai comprar aquilo que ela consome. Então, o alimento não é perdido, você compra alguma coisa. E a gente trabalha com a política da provinha. Então, prova, gostou, leva. E leva aquela quantidade que acha que vai consumir. Segundo ponto muito importante, redução de emissão de lixo. Porque a embalagem, a gente usa sacos biodegradáveis. E a gente hoje, se você for pensar no alimento que vem embalado, às vezes é a embalagem dentro da embalagem. Isso forma um grande acúmulo de resíduos. E aproveitando o gancho, a gente está iniciando uma campanha com os clientes para que eles tragam os vidros. Em vez de jogar no lixo, tragam para cá vidros de conserva, pepino, ovo, o que for. Nós vamos higienizá-los e o nosso granel nós vamos vender nesses vidros para reduzir ainda mais a emissão de lixo sólido. Por que vocês resolveram abrir uma franquia do Emporios Doll aqui na Lagoa da Conceição? Bom, essa é a minha segunda franquia. Então, eu já conheço o segmento bem. A minha outra é no Rio Grande do Sul. Porque eu acho que a Lagoa tem a cara do Emporio Doll. Eu acho que a Lagoa já tem essa coisa de uma alimentação mais saudável. As pessoas aqui têm essa preocupação com qualidade de alimento. E eu acho que a gente atende bem esse quesito. A gente tem variedade com muita qualidade. Que tipo de dica você daria para os clientes que vão visitar aqui o Emporio? Olha, sempre venham aqui que a gente está sempre disposto a orientar, a esclarecer qualquer dúvida, dar dicas de como usar, quando usar e sempre oferecer a prova. Sempre a pessoa tem que conhecer. Muitas vezes, Paula, a pessoa tem até vontade. Ah, eu vou fazer uma alimentação mais saudável, vou seguir. Mas, às vezes, ela não sabe como usar o produto, quanto daquele produto usar. E aqui a gente sempre tem um atendimento bem personalizado. Onde a gente tenta esclarecer ao máximo como fazer uso daquele alimento, quando fazer. Então, eu acho que este é o ponto forte aqui do nosso negócio, da nossa loja. Eu acho que este é o ponto forte aqui do nosso negócio. Então, eu acho que este é o ponto forte aqui do nosso negócio. Eu acho que esse é o ponto forte aqui do nosso negócio.